Então, tô aqui no bairro de Garcia, ainda estado de São Roque, ainda pescando aqui, e esse aqui é o segundo lago, olha aí, ó, olha aí, eu tô com a galerinha aqui, coloquei ali meu molinete aqui novamente, ó, meu molinetezinho aqui, estamos aqui na tentativa, domingão, dia 30, 30 de 1, 2022, aqui pescando aqui, nesse lago, um outro lago menor, mas dizem que aqui só tem peixe criado, peixe grande, joguei minha boia ali na água, três anzós, com lambari, tripa, tripa de galinha desidratada, com sangue, sem sangue, não tem desculpa, se o peixe estiver com fome, ele vai comer, a gente vai pegar, é isso aí, acompanha aí a nossa pescaria aqui, Estamos juntos, pássaro eletrônico, pescando e encartando seus pássaros.